Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Comigo tudo bem, espero que vocês também estejam bem, beleza? O que a gente faz aqui no canal? Você que já é inscrito já sabe, né? A gente analisa os canais aqui que você pede. Então você que é inscrito, eu sei que você já pediu, pode pedir de novo. Deixa aí nos comentários quem você quer ver aqui. O seu canal favorito, o seu youtuber favorito, seu artista, quem seja que tenha canal aqui no YouTube. E se não tiver canal no YouTube e for outra coisa também, deixa aí nos comentários que a gente se vira, a gente se ajeita, beleza? E você também que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante para a gente. Assina as notificações e deixa aí nos comentários quem você quer ver aqui que a gente analisa, beleza? Hoje nós vamos analisar a família Ishimano. Em Ishimano, é difícil de falar. Bom, para você que é inscrito dessa família, desse canal, não me julgue, porque é bem difícil de falar aí sobre o sobrenome deles, tá bom? Mas essa é a família, Ishimano. Acho que é isso, tá bom? Então beleza, galera, como vocês sabem aqui quem é inscrito, eu não coloco vinheta nos meus vídeos. Eu sempre taco sem vinheta porque eu não gosto de vinheta. E quando tem vinheta nos vídeos que eu estou assistindo, eu faço o quê? E pulo, beleza? Então, sem vinheta, sem enrolação, sem delonga, bora aqui para o computador analisar aqui a família. Bem, família Ishimano. Eles têm 290 mil inscritos e 632 vídeos postados. Aqui no canal deles aqui, o mais visto dos vídeos deles tem 1.4 milhões de visualizações, foi postado há um ano. O segundo tem 1.1 milhões de visualizações postado há três anos. O terceiro tem 753 mil visualizações postado há dois anos. E o quarto, 738 mil visualizações também postado há dois anos. Mas o que importa para a gente vai ser aqui, ó. Os números. Família Ishimano. A família Ishimano tem 632 vídeos, como falamos, postados. 290 mil inscritos, mais de 91 milhões de visualizações. O canal deles é lá dos Estados Unidos, foi registrado lá, tipo de canal é pessoas. E foi criado em agosto de 2020, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo, ó. Aqui são os ganhos deles dia a dia, tá? E o ganho de inscritos também. É expressão aqui de baixo. Mas vamos aqui para cima, que é o que importa para a gente aqui, ó. Vamos lá. Eles ganharam 4 mil novos seguidores esses últimos 30 dias. E foi um crescimento aí de 33% aí de seguidores que eles ganharam. Ganham mais ou menos de 456 dólares. Já chegaram a ganhar 7.300 dólares. Aqui são as visualizações deles mês a mês, ó. 600. Aí baixa aqui para 400. Aí foi 300. Aí isso deu um picozinho aqui de 640. E aí agora parece que está subindo de novo aqui. Vamos olhar esse azulzinho aqui, ó. Presta atenção nesse azulzinho aqui na tela. 1.823.000 visualizações. Ó, presta bem atenção. Teve uma queda de 12% aí, viu? O mês passado, os últimos 30 dias passados, foi melhor do que esse aqui, tá bom? Vamos pegar agora esse número aqui e vamos jogar na calculadora para a gente começar as contas, ó. 1 milhão, vamos lá, 1 milhão, 823. Muito bem. Galera, já vou explicar para vocês como é que funciona o YouTube, como ele paga e também como ele recebe dinheiro. Beleza? Então vamos lá. Então vamos por partes. Como ele recebe? O YouTube recebe geralmente de duas formas, né? São as formas mais fáceis aí para você entender. Aqui é o YouTube Premium, que a gente faz lá a nossa assinatura, né? E a gente paga todo mês e aí ele gera dinheiro com isso, gera receita com isso. E a primeira, que é a mais antiga, que são com os anúncios, né? A pessoa ou a empresa que quer anunciar vai lá, entra em contato e anuncia. E como é que o YouTube faz isso? O YouTube separa pacotinhos de mil espaços. Então, toda vez que você está assistindo o YouTube e não é o YouTube Premium, tem ou a propaganda ali, o anúncio, certo? No começo, no meio ou no fim do vídeo, não tem o que fazer. Então foi alguém que comprou ali aquele espaço para poder colocar ali. E o YouTube cobra por mil espaços daquele, né? Que é o chamado CTN, que é o custo por mil. E o que ele faz? Ele fica com 45% do valor que ele cobrou e paga ao criador de conteúdo, quem é que é parceiro do YouTube e gera receita, no caso, ele paga 55% desse valor aí que ele cobrou do anunciante. E também é dividido por mil, chamado de RPM, que é a receita, por mil. Então a gente vai fazer igual ao YouTube aqui e vai dividir por mil. Bora? Dividido por mil. Ó, mil oitocentos e vinte e três. Esse canal é um canal que tem mais de duzentos mil seguidores, está batendo aí mais de um milhão e oitocentos mil visualizações, então é um canal bacana, um canal legal e grande. Então esses canais geralmente, eles recebem o RPM, que é a receita por mil, de oitenta centavos de dólar a um dólar e vinte. A gente aqui não coloca nenhum menos, que é oitenta, nem o máximo, que é um e vinte. A gente deixa num dólar, num real não, num dólar, tá bom? Que fica ali dentro do meio ali, nem no muito, nem no pouco. Não vamos multiplicar, certo? Por um dólar que não tem sentido. A gente vai ver quanto está o dólar hoje. Hoje o dólar está quatro e noventa e um. A gente vai multiplicar aqui por quatro e noventa e um. Deu oito mil novecentos e cinquenta reais. Renato, mas o seguinte, eles moram nos Estados Unidos e blá blá blá, e não sei o que, e tal, tal, tal. Beleza, galera? Eu entendi que eles moram nos Estados Unidos. Então, antes de eu jogar para o real, seria mais ou menos o valor aí que eles iam ganhar. Mil oitocentos e um quebradinho. Beleza? Tirando os impostos. Mas como o público que assiste aqui o meu canal mora no Brasil, então eu converto para o real. Para todo mundo aqui que está assistindo entender. Beleza? Show? Bacana, explicado? Para depois não vir comentários que, ah, ela mora nos Estados Unidos, eles moram nos Estados Unidos, essa conta está errada, e tal. Tá bom? Então eu estou deixando bem explicado que, se a gente convertesse para o real, daria esse valor aqui que eu estou fazendo a simulação. Legal? Então vamos lá. Oito mil novecentos e cinquenta. Tem o imposto dos Estados Unidos, como eu acabei de falar. E também tem o imposto aqui do Brasil. Infelizmente, quando é pago lá, já fica com o imposto já na fonte lá. E quando vem para cá, também não tem o que fazer. É os impostos que a gente tem que pagar, não tem para onde correr. Então juntando os impostos de lá com os impostos aqui do Brasil, dá mais ou menos trinta e cinco por cento de impostos aqui. Vamos colocar aqui, mais ou menos, trinta e cinco por cento de impostos. E vai dar cinco mil oitocentos e dezoito. Lembrando que eu estou convertendo para o Brasil, mas eles moram nos Estados Unidos. Se eles fossem aqui, tivessem trazido dinheiro para o Brasil, eles ganhariam esse valor de cinco mil oitocentos e dezoito. Lembrando também que isso é uma simulação, cem por cento de certeza, só o dono do canal ou quem administra o canal é que sabe, tá bom? Deixando bem claro, porque tem algumas variações de RPM, tem variação de dólar, tá bom? Mesmo que eu tivesse feito a conta só em dólar, também tem aí uma variaçãozinha de RPM, tá bom? Beleza? Essa foi a análise do canal da família de Sheneman. Espero que eu esteja certo falando. Se eu não tiver, por favor, me perdoem quem é inscrito do canal deles, tá bom? Lembrando você que se você quiser ver o seu canal preferido, deixa aqui nos comentários quem você quer ver aqui que a gente vai fazer o seu vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever, tá bom? E assinar as notificações para quando a gente fizer o seu vídeo, o YouTube avisar você. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo e tchau!